Tem mini drone, corre o mini drone Vou bater, vou bater Já bateu, já bateu Boa, acho que eles correram lá pro outro morro Tá no morro, na árvore na frente aqui Decapiu um Na árvore do Tem gente matando ele pra descer Tá pegando na esquerda Tá pegando na esquerda aqui Tira ele Vou cair aqui velho, sei lá Eu salvo, eu salvo Letei, letei lá também, na Sony Boa Boa, já vai tiro Acabou de cair na trilha Tá um tiro, tá um tiro aí na todinha Acabou de cair aqui embaixo Acho que ele tá girando a pedra Acho que ele tá jogando lá pro lado da pedra Esquece esses cara velho, bora jogar na... Bora, bora, bora Bora sair da renda e jogar tiro aí DT, 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 DT A gente vai ter que jogar nele DT, 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 DT Vamos jogar nele, vamos jogar nele Faz a frente Só vai, só vai, só vai que eu vou fazer anti-materia lá dentro Da guarita Vai que eu vou quebrar eles Não tem pixel pra fazer anti-materia Não vai, tô aqui grande ele Cuidado, cuidado coxa, cuidado coxa Que tinha um cara no nosso Pare aqui, pare aqui Gostei Vou colar em fazer troca Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Tomei do outro lado DT, 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 DT DT, 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 DT DT, 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 DT Tem tempo, tipo, tô sem gelo Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado Direção top site aí, cuidado Mais esquerda Mano, deixei um tiro, deixei um tiro 3 Tem tempo Outro time rushou Acho que esse pau, o galego pega os cara de coxa Tem cara encoxada, tem cara encoxada que eu Vou dentro aqui Não, não tá aí não, não tá na ponta, é encoxado não Tá aí embaixo então Não, acho que ele tá no meio da ponta Tem prazer com o TH Vai lá com ele Viado, acaba esse aqui, logo os cara vai subir Deitei outro Viado, bora desce Vamo jogar morro Vamo jogar morro, vamo jogar morro Marca logo esse cara Bate Batendo casarão Tem um Ó, cara em baixo, cara em baixo comigo Na minha direita, subindo morro Do gelo Que problema aí? Tem um no morro já Subindo morro da direita Tem um morro da direita Tem um morro da direita Tem um em gelo, tem um embaixo, tem um em baixo Debaixo Três moedas 120 tanques de machado A jogada de marido dela Vamo morro Deitei Deitei o da mureta Tem mureta Tem mureta? Eu tenho, eu vou salvar Tô com três Se der A casa da segunda De trás Tem cara no morro, né? Não aberta Tem cara, fui direita a minha No skip No skip No skip No skip No skip No skip Tem cara Tem cara na casa de madeira Eu vou pegar ainda Cadê o cara aí? Contou isso, cara Tá no poxinho Ele tá debaixo Salvar eu meio kill Opa, pariu Deve entrar aí na direita Ah, vou salvar ele Esse cara da direita você tenta pegar ele Se eu pegar o pixel dele Eu faço um que matéria lá Esse cara da madeira tem um ainda Que engadei Caralho Ah, velho, no morro ele bugou todo Relaxa, vai, vai Vai, finalize, finalize Eu também acho que Cara de pé que velho Tipo, pegou tirolês aí eu tomei do morro Vem dizer Eu tô chegando pra cá Tem que botar fogo direito Tem que botar fogo Não nem esqueça de salvar Não, velho Credo Dá cara Pede Ah, os llamas Não queremos knife Ele senta Olha só de volta a oldeus Mãe? Me espalha Tem que voltar pra mim O que eu estou querendo Que eu estou querendo Que eu estou querendo Que eu estou querendo Pra você Não estou querendo Que eu estou querendo Então eu vou O que você... Não, o que você viu agora? Não, o que você viu agora? O que você viu agora? O que você viu agora? O cara joga no fio esquerdo aqui, ó, viado. Fio esquerdo. Fio subindo mão, subindo mão, viado. No S. Já vi. Tá com nada. Boa. Eu roubo ele. Dmitry. Arrasta todo mundo de lá, arrasta todo mundo de lá. Estoura. Que lindo. DT, nação, DT, nação. Boa, boa, boa. Tô jogando pra ele, viado. Tô com pouca munição também. 61. Nice. Tô com pouca munição. Música Como... É, eu tenho um pouco... Um tiro. Tô com pouca munição. Sem coleta, viado. Um tiro. Tive essa chance. Pega nele. Vai abrir. Vai pegar. Eu tenho um tiro. Deixei um tiro. Pegou negativo. Pegou negativo comigo. O negativo, coloca comigo, viu? Granulhais, é do outro lado da ponte, viu? Eu tenho um gero aqui, ó. Um gero comigo. Deixa isso, né? Boa! Peguei aqui. Não dá pra fazer dinheiro nenhum. Não tem um gero. Estou aqui comigo, aqui no gero. Do outro lado. Tem um gol do outro lado dela. Acabando que a cara aqui não drop. Então, do outro lado do outro lado. Vá, Terry. Boa boa. Aham. Aqui, ó. O que você quer? O que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? o 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